Hoje em dia, cada vez mais os bancos digitais estão oferecendo serviços para você aplicar a sua grana. E como são muitas opções, nesse vídeo eu vou te mostrar os melhores bancos digitais para render o seu dinheiro. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Lúcio e quero esclarecer algumas dúvidas sobre o rendimento de valores nos bancos digitais. Veja aqui quais são os melhores e mais seguros para você aplicar a sua grana. O site de todos os bancos citados aqui estarão aqui na descrição. Se você tiver qualquer dúvida ou interesse, é só clicar neles, beleza? Além disso, também tem um link de alguns cartões de crédito que são parceiros do canal. Dependendo do seu caso, um deles pode ser o ideal para você. E olha só, você quer ter acesso de forma gratuita a um grupo no Telegram sobre esse assunto? Acessando o link da descrição. Rola entrar em um grupo e toda semana receber dicas e truques de como ser aceito com limite alto em diversos cartões. E para ser aprovado em diversos empréstimos de bancos diferentes, te esperamos por lá. Combinado? Bom, então vamos falar sobre algumas boas opções de bancos digitais para render o seu dinheiro. Se você é iniciante e quer começar a investir num valor bem baixo, dá para analisar os investimentos disponíveis no Nubank, por meio da corretora Nu Invest. Lá, rola abrir a sua conta de forma gratuita e pelo aplicativo já pode começar a investir após alguns cliques. O banco destaca que são mais de mil tipos de investimentos, muitos para iniciantes. Assim, no app, você tem acesso a todas as opções. Há investimentos a partir de R$ 1. Além disso, a taxa de corretagem para renda fixa e ações é zero. E se você quer simplesmente deixar a grana na conta, ela rende 100% do CDI. A minha segunda dica para você deixar uma graninha rendendo é a conta digital do Itaú. A IT rende 100% do CDI e a abertura dela é feita de forma rápida e sem burocracia. Como parte do Banco Itaú, essa opção é ótima e muito segura, não trazendo riscos para você. Outro detalhe é que dá para ter uma conta lá a partir dos 14 anos. E pelo Banco Itaú, a pessoa tem acesso a outros tipos de investimentos. Ah, e uma conta no IT não gera custos de manutenção e nem tarifas extras. Há taxas apenas para alguns serviços contratados fora do pacote principal. Outro banco digital para você analisar antes de investir uma grana é o mercado pago. O dinheiro na conta rende 100% do CDI e os rendimentos são atualizados todos os dias úteis. Vale destacar que esse tipo de conta não é poupança, mas um valor de pagamento. Assim, o dinheiro depositado fica sempre rendendo. Você ainda ganha os rendimentos diariamente e não há prazo mínimo de permanência nessa modalidade. Ou seja, não há muita burocracia. O mercado pago também destaca que dá para fazer transações de cripto pelo app do banco. Isso inclui compra, venda e transferência de moeda digital. Além de outras vantagens oferecidas pela conta digital desse banco. O PicPay também é um banco digital seguro para você deixar uma grana rendendo lá. O dinheiro rende todos os dias 102% do CDI. Mas para saldos a partir de R$ 100 mil, ele vai acumular 100% do CDI. Mesmo assim, essa é uma ótima opção. O PicPay destaca a facilidade de aplicar uma grana no banco. Você não precisa, por exemplo, preencher cadastros extras quando o seu dinheiro cair na conta já começa a render. Ah, e ele está sempre disponível. Se você decidir sacar a grana, não vai perder o lucro dos dias anteriores. E o PicPay também oferece outros investimentos para quem está começando no mundo financeiro. Lá no app do banco, você acompanha em tempo real o rendimento do valor aplicado. Agora eu vou falar sobre o PagBank, conta digital do PagSeguro. Nela vai variar a sua aplicação inicial. Você pode aplicar a partir de R$ 1. Nesse caso, a grana rende 110% do CDI e a carência é de um dia. Depois, você tem ainda duas outras opções. Aplicando no mínimo R$ 500, você chega ao rendimento de 120% do CDI, com carência de um ano. Há ainda uma opção intermediária. Nela, aplicando no mínimo R$ 500, você garante rendimento de 115% do CDI, com uma carência de 180 dias. Assim, é importante ficar atento a esses detalhes antes de aplicar a sua grana no PagBank. Mas esse é um investimento seguro e com rendimentos garantidos. Continuando, temos o C6 Bank, uma conta digital que oferece várias opções de investimentos e o seu dinheiro fica rendendo na conta. A rentabilidade é de 100% do CDI. Além disso, outra boa vantagem é que o dinheiro investido é transformado em limite extra no cartão de crédito do banco. Assim, a cada R$ 1 investido, mais R$ 1 de limite no cartão. Com o sistema de rendimento do C6 Bank, o dinheiro rende durante o mês e o saque é liberado após o pagamento da fatura do cartão. Ou seja, essa é uma espécie de garantia. Ah, e tudo pode ser feito pelo app de forma segura, conforme o tipo de investimento. Os rendimentos aumentam e passam dos 100% do CDI. Ah, e há opções também para empresas, MEIs ou pessoas jurídicas. Bom, o último banco digital para sua conta render é o Inter. Ele oferece a clássica poupança ou ainda outros tipos de investimentos. A rentabilidade da poupança é de 0,11% ao mês. E você recebe o rendimento sempre na data de aniversário mensal da aplicação. Há ainda outras vantagens, como a ausência do prazo mínimo e de valor inicial e possibilidade de resgate diário. No Banco Inter, dá para investir em outras aplicações como renda fixa, tesouro direto, fundos de investimentos e previdência privada, por exemplo. Você pode abrir a sua conta e começar a investir pelo aplicativo, sem muita demora ou burocracia. É só preencher alguns dados e aguardar a aprovação do banco. Então, esses são alguns bancos digitais seguros para você guardar a sua grana e para ela ficar rendendo. O melhor vai depender do seu perfil de investidor e dos outros tipos de serviços que o banco tem a oferecer. Mas, não esquece que as informações desse vídeo são apenas dicas e não recomendações de investimentos. Antes de escolher um banco digital, veja todas as suas vantagens e desvantagens. Aqui mesmo no canal, você encontra outros vídeos sobre o tema, onde eu explico os benefícios de vários bancos digitais. Para encerrar, está aparecendo na tela um outro vídeo do canal. Para assisti-lo, basta clicar na tela e você será levado até ele. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até mais!